O Cruzeiro finaliza a preparação neste sábado pela manhã na Toca da Raposa Pro duelo pesado em amanhã, domingão, seis e meia da noite É o Flamengo na vida do Cruzeiro depois da boa vitória diante do seu torcedor Lembrando, 100% de aproveitamento em casa na competição O jogo contra o Flamengo, o técnico Fernando Seabra não vai poder contar com Zé Ivaldo Mais uma vez recebeu o cartão amarelo, foi o terceiro, vai cumprir suspensão Para a vaga dele, até havia uma certa briga, uma expectativa entre Vidalba, entre Neres Mas o Neres larga na frente e deve assumir a função A dúvida mesmo fica na lateral esquerda Vai o garoto Kaique, eleito pela equipe da Itatiai o melhor em campo no duelo contra o Furacão Ou volta o Marlon, foi expulso contra o Bahia, cumpriu suspensão contra o Atlético Paranaense Tudo indica que o Kaique em formação da Itatiaia vai seguir como titular Nas demais posições, mantendo a base, mantendo a sequência do bom trabalho que vem realizando Ontem, em entrevista à Itatiaia, o presidente da SAF do Cruzeiro O Pedro Lourenço, esclareceu alguns pontos importantes O primeiro é sobre contratação Se o Cruzeiro vai continuar quente no mercado ainda Em busca de reforços, segundo o Pedro Se não tiver oportunidade no mercado O Cruzeiro vai aguardar Já que contratou o Jonathan Jesus, oito milhões de reais Caiu Jorge, vinte e cinco milhões de reais O Cássio veio sem custos Matheus Henrique, trinta e seis milhões de reais Wallace, trinta e seis milhões de reais Lautaro, dezesseis milhões Além do recém-contratado volante Fabrício Peralta Junto ao Serro Portenho Na casa dos dezesseis milhões de reais Tá certo! E o Pedro ainda disse sobre a meta De, quem sabe, ainda neste ano Bater os cem mil sócios Meta dada pra ser batida na ação azul Bom dia!